BBB 23, Thiago Leifert surpreendeu ao declarar para a brother, puxar mutirão. Antes da estreia do BBB 23, Thiago Leifert resolveu usar suas redes sociais para declarar torcida para um camarote da edição. Nesta segunda-feira, 16, o apresentador compartilhou que seu apoio vai para Fred dos Desimpedidos. Mas BBB 23, ex-integrante do Rouge manda recado para Aline Wirley e rasga verbo, ver quem você é. Saí do BBB e agora vou puxar mutirão. Que fase? Escreveu Leifert em seu story do Instagram. No clique, Thiago surgiu usando uma camiseta com a estampa de Fred e surpreendeu os internautas. Vale lembrar que os dois se conheceram antes do reality show. Confira Thiago Leifert parou de apresentar o BBB em 2022, substituído por Tadeu Schmidt. O apresentador revelou que deixou de apresentar o programa para cuidar de sua filha. Lua, diagnosticada com câncer nos olhos. Assim como Leifert, sua esposa Diana Garbin também cancelou compromissos profissionais para estar mais próxima da filha. Confira as últimas novidades do BBB 23. Mais spoiler. Detalhes da primeira prova da edição são revelados e agitam os fãs do reality. Mas após criticar reality, Icaro Silva declara o torcida para a sister, eleva o nível. Mas equipe de Fred e Nicásio questionam a decisão da produção e perde a paciência. Ele não.